Olá, 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 tudo bem? E hoje vamos falar de um assunto que eu gosto de falar, porque eu gosto de testar e eu gosto de saber se funciona e com certeza se você está aqui assistindo essa resenha, essa review, é porque você também está na dúvida, é porque você também quer saber, porque provavelmente você quer comprar e você não gosta de gastar o seu dinheirinho assim à toa, porque dinheiro não dá em árvore, meu amor, então a gente quer saber se o que, se funciona e eu gosto de falar sobre o que, produto fácil de encontrar com preço bom, no caso é essa base da Vult de alta cobertura, que ela chama Ultimate Finish. A base da Vult, que a gente gosta bastante. Bom, quando eu falo a gente gosta, eu digo nós que falamos de beleza, por quê? Porque a gente gosta de coisas que as pessoas consigam achar, né, minha gente? A gente fala, a pessoa gosta, entende, tem o poder de decisão de compra ou de não compra ou sei lá, né, meu amor? Você só quer, por curiosidade, saber que raio de base é essa? Será que ela funciona? Será que ela não funciona? E agora estamos aqui para falar disso. A marca é bem sucinta na descrição. A Ultimate Finish, base de alta cobertura, Vult, auxilia no disfarce das imperfeições da pele, proporcionando um acabamento uniforme e natural, com efeito mate. Ó, já temos uma informação importante. Alta cobertura, longa duração e efeito mate. Modo de usar, ficar em movimentos leves, circulares por toda a face, pescoço e colo. Bom, isso a gente já sabe. Então, vamos ao teste. Eu acredito que essa nossa conversa, não vou nem chamar de resenha, porque ela vai ser curta, é apenas um teste para saber se é boa mesmo, bonitinha ou não. A minha cor é cor 04. Ela é super, super líquida, tá? Ela cai, que é uma maravilha. Vamos ver a aplicação. Como vocês sabem, eu gosto de usar pincel. Super fácil de espalhabilidade, como vocês estão vendo. Sobre a cobertura dela, já começa a ter opiniões. O que eu gostei dela é que ela é bem fluida. Bem fluida. Vou aplicar no meio a meio. Não vou aplicar no rosto todo. Acho que eu vou ligar a luz para vocês conseguirem ver melhor. Mas, de luz apagada, vocês já conseguem ver que manchinhas permanecem aqui. Vou aplicar um pouco mais generosa essa camada. Porque a gente tem que dar aquele potinho de confiança. Eu vou ligar, ó. Com a luz apagada, eu apliquei uma primeira camada sobre alguns pontos. Por exemplo, aqui, que é o meu melasma, que são essas manchinhas. Eu reapliquei um pouquinho mais. Ó, tô dando leves batidinhas para ver se ela cobre melhor essa região. Tá? Vamos lá ligar. E vocês podem ver que ela é uma base... Eu gostei... O que eu gostei muito dela é essa fácil espalhabilidade dela. Agora, eles falam... O fabricante fala que é de alta cobertura. Pontinho... Pontinho... Cicatriz... De resto, ela cobriu. Mas, também, de resto, não tem quase nada. Ela... Ó... Parte sem... E parte com... Eu tô dando uma olhada aqui no espelho. É... Obviamente que sem a luz forte ela fica bem mais natural. E... Eu tô reparando aqui que... A alta cobertura que ela tá dizendo... Eu já não consideraria alta cobertura. Eu consideraria média cobertura. Vocês estão vendo a olheira? Eu apliquei, tá? Vou pegar até mais um pouco do resto. Do produto aqui... Ó... Tô reaplicando. Obviamente... Tem bastante pigmento. Ela tem aderência. Porém... A olheira aqui, no caso, continua aparecendo. Manchinhas... Manchinhas... Mesmo de longe... Eu vendo aqui na tela... Eu consigo ver... Essa manhã manchinha. E se você for reparar bem... Ó... Essa parte aqui... Eu tenho uma manchinha clara. Que diz a dermática e a hidratação. Mas sei lá... Tem essa manchinha clara. E sim... Dá pra ver. Vou aplicar mais uma camada. Pra gente dar aquele votinho de confiança. E falar... Não... A gente poderia ter colocado mais. Não vamos ser miguelentos. Vamos aplicar mais uma de mão. Música... Tem que ver que a cor também... É o meu velho problema, né? Não tá fidedigna. Mas tá lá lento. O que a gente quer ver... É se funciona. Dá uma cobertura muito boa. Muito boa. Mas a partir da segunda camada. Tá? Vou aproximar um pouco mais. Pra que vocês vejam. Ó... Dá uma super boa camada. Ó... Uma super boa cobertura sim. Tão vendo? Bastante significativa a diferença, né? Bom, vamos lá. Pontos positivos desta base que eu vos falo. Pontos número 1. Super fácil espalhabilidade. Como vocês podem ver... Ridículo de passar. Se você quiser e preferir, você pode usar a esponjinha, né? Tem gente que gosta de... das batidinhas. E a batidinha deixa ela mais aderente. Pra dar essa sensação, né? E mais mate. Não que deveria dar. Não que não deveria dar com um pincel. Mas dá. Então... Ponto número 1. Excelente espalhabilidade. Ponto número 2 positivo. Uma base extremamente confortável. Assim, você... Eu realmente tenho a sensação que eu não estou usando nada. Super... Tá vendo? Você fala. Você conversa. Por ser uma base mate, a gente entende que tem tal com a sua composição que faz aquele papel de absorver oleosidade. E normalmente quando isso é em excesso, você sente um pouco de agonia. Assim, eu pelo menos sinto um pouco de agonia. Nesse caso dessa base, eu achei super maravilhosa. Achei que ela super é confortável. É... Dá pra usar durante o dia. Porque eu acho que base durante o dia tem que ser base leve. Na minha opinião. Eu não gosto de reboco. Eu gosto de parecer que você está saudável. E a gente é um país verão, calor. Enfim, tudo isso. Você vai suar. São poros. Me dá um pouco de agonia de usar alguma coisa que sufoca. E no caso, essa base não acontece isso. Como vocês podem ver, a base é bastante interessante nesse ponto. É... A cor. Eu poderia ter escolhido uma cor um pouco mais quente. Sim, ela tem opção. Ela tem várias opções de cores que, pelo menos as opções que eles têm, abrange bem a pele brasileira. Não é que ela só fica no claro, sabe? Ou no médio. Tem mais escuro. Só que eu fiquei com medo de errar por muito escuro. Então, eu preferi essa cor. Como eu não podia testar na hora, eu simplesmente fui e comprei. E achei que estava certo. Na verdade, não está tão errado, né? Porque se eu fosse montar uma maquiagem completa, eu usaria um pó bronzão. Enfim, né? Teria o batom. Teria a sombra. Não varia nem para perceber. Mas, provavelmente, daria uma estourada no flash se eu fosse fazer algum tipo de foto. Ponto. Ponto negativos. Demora um pouco para secar. Tá? Eu senti essa questão. Estou aqui para fazer o teste de transferência limpinho. Então, vamos lá. Vamos lá. É. Muito facilmente ela sai. Tá vendo? Então, a gente tem a impressão que base de alta cobertura não vai sair fácil. né? Que é essa ideia. Segunda vez que eu aplico, saiu muito, como vocês podem ver. Principalmente na região mais oleosa, que é a região do nariz, do queixo. Nossa! Do nariz. Nem se fala. E da testa. Também. Principalmente rente ao cabelo. Olha isso. Oh, Jesus. Saiu bastante. Ou seja, ponto negativo, na minha opinião, é que ela transfere. Quando ela transfere fácil, você já subentende que ela não vai ser uma base que vai durar muitas horas no seu rosto. Porque eu falo muitas horas assim, ela vai durar o dia inteiro ali. Só que, ao decorrer do dia, obviamente, ela vai começar a dar uma despencada. E essa despencada, muitas vezes, é uma queda livre. Não que seja o caso dessa base, que seja uma queda livre. Mas assim, não é legal você estar de branco, não é legal você estar de uniforme, você vai sujar tudo. Eu sempre enfatizo um pouco isso. E a gente quer, às vezes, comprar um produto para trabalho. E, né? Não vai ficar legal você sair toda manchada, borrada. Perde até a sua credibilidade. Esse é o ponto negativo. Em relação ao efeito mate, sim. Você vê que ela brilha muito pouco nessa região. Também porque estava o efeito da ring light. A ring light bate, reflete. Então, dá essa impressão, realmente, de estar brilhando. Mas não necessariamente está. Eu estou vendo até aqui no meu espelho, que eu tenho aqui do lado. E não está brilhando, não. Se você achar confortável ou melhor, você pode aplicar um pó translúcido, obviamente. Mas, não sei se tem necessidade. E é isso, assim. Eu acho que é uma base com valor bem legal. Se não me engano, em torno de 28 a 32 reais. Depende da loja que você compra. Hoje em dia, a Vult vende na farmácia. Já vendi em perfumarias de estilo Kezaki, Teruya, enfim. Essas lojas de beleza todas. Ou seja, preço legal. Fácil de achar. Bastante opções de cores. Que é praticamente tudo isso que a gente quer. E dá o efeito mate, sim. Se você não aplicar, se você não selar com pó. Ela vai transferir e ela vai durar menos. Você quer que a bonita fique intacta, diva, até o fim do seu dia. Taca lá um pó translúcido que com certeza vai fazer muito sucesso. E ela vai durar muito, meu anjo. Bom, gente. Conte pra mim o que vocês acharam. Vocês gostam dessa base? Vocês já usaram? Vocês detestam a base? Por que vocês gostam? Por que vocês não gostam? Se vocês querem assistir mais conteúdo como esse. Se inscreve aqui no canal que a gente tem sempre novidades. Ativa o sininho de notificação. Porque não é toda hora que eu posto. Então, do nada surge algo novo pra gente analisarmos juntos aqui. E falando sempre a verdade sobre os produtos. Eu comprei, eu não ganhei. Isso não é publi. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like pra fortificar o canal. E eu entender que vocês estão gostando do conteúdo. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.